Deus prolonga nossa vida em todos os sentidos, não é só a quantidade de dias, mas na qualidade, cada dia vivido intensamente, com paz, com alegria, com amor. Nossa vida pode ser muito melhor com Jesus. A vida de Policarpo foi uma vida curta, mas foi uma vida intensa. A vida de Jesus só três anos e meio no ministério, mas foi um ministério tremendo, intenso, de qualidade, com alegria, ajudando pessoas. A vida não precisa ser muito longa para ela ser maravilhosa, ela tem que ser intensa, ela tem que ser realmente agradável a Deus. Aproveitar o máximo esse dia, que esse dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos nele, é um presente. Estamos vivos, nosso coração está batendo, estamos respirando e dá esperança para nós. Você pode ser perdoado hoje pelo seu pecado, você pode sair daqui cheio do Espírito Santo, curado, liberto, para ajudar pessoas, como o Humberto falou. Então, irmãos, a nossa vida está na mão do Senhor. O mundo já é um maligno, mas o Senhor vai fazer o que nós cumprimos nossos dias nessa terra. Quanto Ele tiver algo para nós fazermos, ninguém nos mata, irmão, nem leão, nem fogueira, nem nada, nem os chiitas, gospel, ninguém conseguirá nos matar. Se Deus tem um plano na nossa vida, irmãos, eu creio que Ele tem, Ele vai prolongar as nossas dias de vida e vai prolongar não só na quantidade, mas na qualidade. Porque antes de conhecer Jesus, nós não vivíamos, apenas existíamos. Vida mesmo é só com Jesus. Aí você dorme bem, se alimenta bem, caminha, sem sabedoria, em tudo, irmãos. No se relacionar, você sai de confusão, você sai da legalidade pelo sangue de Jesus, você escapa, Jesus te perdoa, se Ele vier hoje, você sobe. Então, nós temos uma vida maravilhosa com o Senhor. E cada dia, irmãos, é como mil anos, porque através da tua intercessão, oração e línguas, Deus alcança várias nações da terra. Quanto galardão você tem, só vai saber quando chegar lá. Quando chegar no céu, você vai ficar surpreso, mas como você tem galardão, irmãos? Porque a Bíblia diz que Ele não esquece de um copo de água fria que você dá pra alguém por amor a Cristo. Então, o Senhor não imagina quanta coisa boa, porque o homem, ele esquece das coisas boas que você faz, mas Deus não esquece de nada. Está tudo anotado nos livros das obras. E tem galardão no céu pra tudo, 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 cada pensamento, cada intercessão, cada oração, cada culto, cada leitura bíblica, todo o ato que você fez de se aproximar de Deus ou ajudar as pessoas a se voltar a Deus. Tudo isso tem galardão. Então, irmãos, se a vida tua é boa, pode melhorar bastante. E se ela está boa, pode ficar excelente. E se ela está excelente, ainda pode ficar extraordinária. Porque há uma vida nos esperando. Irmãos, se essa já é boa com Jesus, imagine a que está nos esperando. Imagine onde as ruas são de ouro, de cristal, pedra preciosa, onde você não envelhece, não morre, não sente dor, não sente sono, não sente fome. Só come por prazer. Ou ficamos pensando, querido, você sabe que Jesus comeu depois do corpo ressurreto, né? E lá tem árvores também. Não há comida por fome, mas sim pelo prazer. O que vemos sem dúvida é que Deus, Deus, tem uma vida maravilhosa para nós. Nós nem começamos ainda. Pastor, eu estou na igreja, estou doente, estou endividado, estou angustiado, estou depressivo. Irmãos, eu sei o maior para fazer na sua vida. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você está triste, irmão, você está ouvindo demônios. Você está dando lado para o diabo. Se você está triste, pode ter certeza que essa emoção é dar lugar ao inimigo. Porque dar lugar ao Espírito é paz, amor, alegria. Amém, irmãos? Vamos dar lugar ao Espírito Santo. Meu coração não é para ser afetado pelo mal, pela tristeza deste mundo, irmãos. Passe por esse mundo dando glória a Deus, irmão. Passe por esse mundo, porque o diabo quer ver o teu cebante descaído. Mas ele não vai ter esse prazer. Nós vamos estar felizes, irmão. João 16, 22 diz que o Senhor vai dar uma alegria que ninguém vai tirar. Pastor, irmão, como é que eu vou ter alegria se eu estou doente, problema na família, problema na saúde? Isso não é maior do que Jesus no seu coração. Jesus está no seu coração. O teu nome está no livro da vida. O Espírito Santo trabalha na sua vida e ela vai melhorar, irmãos. O mundo está indo de mal ou pior. Mas nós indo de glória em glória, de fé em fé. Irmão, esse ano de 2018 vai ser muito melhor que 2017. E olha que 2017 já foi benção. Vai ser muito... porque nós estamos melhorando, irmão. Nós estamos crescendo na graça do conhecimento. O fruto do Espírito Santo é mais abundante na nossa vida agora. E a expectativa é o quê, irmão? Nós vamos melhorar. Teu corpo vai estará. Persevera, né, irmã? A irmãzinha ali perseverando, culto após culto, ali passando a batalha na saúde, mas ela não desanima, ela vem. Irmão, persevera, porque com Deus ninguém perde. Você vai, você vai, você vai. Daqui a pouco essa luta vai virar testemunho. Isso que você está passando não é maior. Como Humberto falou, Jesus já resolveu tudo pra nós. Vamos orar juntos? Vem aqui pra frente. Eu quero orar com você. Vamos destruir essa dor aí? Vamos destruir essa obra das trevas? Vamos destruir essa angústia, depressão, essa tristeza. Irmão, você triste, você não pode ajudar ninguém. Uma pessoa triste, o semblante dela descaído. Passou, mas não consigo ser feliz. Você não tem que tentar, nem se esforçar. Alegria não é uma coisa que você tem que produzir. Alegria é um presente do Espírito, é um fruto do Espírito. Deixa o Espírito Santo gerar em você a alegria. E o mundo vai querer Jesus, irmãos. Porque Jesus é maravilhoso. A religião é o ópio do povo, irmãos. A religião é um lixo. Mas Jesus é maravilhoso. Jesus morreu naquela cruz e se tornou. Pai querido, há um desejo no seu coração, muito claro. Eu vim para que vocês tenham uma vida e uma vida abundante. Ninguém acreditava em nós, mas o Senhor acreditou. Quando estávamos perdidos em delitos e pecados, o Senhor nos amou. O Senhor acreditou e o Senhor enviou o Seu Santo Filho para morrer por nós. Aquele que não negou, nem mesmo o Seu próprio Filho. Como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Pai, isso que o meu irmão está passando, que essa irmã está passando, não é maior do que o Espírito Santo no coração dessa pessoa. O Senhor é maior do que tudo isso e o Senhor está disposto a nos ajudar. Pai, muitas pessoas nos criticam, nos julgam. Muitas pessoas, meu Pai, não nos entende, mas o Senhor nos ama e o Senhor torce por nós, Pai. Quando pecamos, o Teu Espírito geme com gemidos inespremíveis para nos levar ao arrependimento. O Senhor nunca desiste de nós, Pai. O Senhor acredita que nós podemos vencer isso que está nos vencendo. O Senhor olha com olhar de amor e diz, eu vou fazer de você uma bênção. Pai, com Deus tão maravilhoso, sábio é ficar perto de Ti, Pai. Sábio é não te abandonar e não te deixar, porque quando todos nos deixam, o Senhor nunca nos deixa o Seu olhar de amor 24 horas. O único amigo que nos ama incondicionalmente é o Senhor. Como vamos deixar o Senhor? Como vamos virar as costas para o Senhor? Se só o Senhor é por nós. Se só o Senhor pode nos curar. Se só o Senhor pode nos perdoar e salvar. Se nós deixarmos o Senhor, o que sobrará? Apenas um avião caindo, Pai. É só uma questão de horas, dias e meses. Essa vida passa como a neblina. Pai, eu quero unir essa pessoa agora em oração. Talvez ela está passando uma luta tão grande para ela, mas para o Senhor não é grande, Pai. Que sabe, essa pessoa está num conflito, meu Deus. Passando dificuldades que ela não está entendendo, mas ela está diante de Ti, dizendo, Senhor, eu ainda acredito no Senhor. Eu não vou desistir, Pai. A Tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu quero agora, Pai, me unir essa pessoa e declarar a perseverança dos santos, Pai. Porque se nós não desistirmos, teremos uma grande colheita, diz a Tua palavra em Carta 6, 9. O diabo está de olho, dizendo, ele vai desistir, ele vai dar a Bíblia. Ele vai parar. Eu vou colocar desânimo, amizades falsas, eu vou colocar dúvida, eu vou colocar o prazer do pecado, eu vou tirar ele da presença de Deus. Porque se ele continuar na presença de Deus, ele vai ficar forte. Porque se ele continuar na presença de Deus, Deus vai operar através da vida dele, Deus vai curar pessoas. Eu preciso tirá-lo da presença de Deus, porque se ele continuar diante de Deus, ele vai estarar, ele vai prosperar, ele vai ficar cheio do Espírito Santo. Ó Deus, diante do Senhor, somos restaurados aos pouquinhos, dia após dia. O Senhor pega o homem caído e o levanta e coloca uma coroa na sua cabeça, coloca num trono, com os prins dessa terra. O Senhor nos honra, o Senhor nos enche de paz, na sua presença, alegrias que nós nunca experimentamos. Existem níveis de delícias que nunca experimentamos ainda, mas o Senhor está nos conduzindo. E eu quero me unir a essa pessoa agora e destruir toda a obra das trevas que está tentando contra a saúde, as finanças, a família. Todas as áreas que vão ser atacadas e bombardeadas agora, eu digo, acabou o Satanás, eu te repreendo. Sai dessa vida, sai dessa família, sai agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que é do diálogo, tudo aquilo que foi semeado pelo inimigo, eu aniquilo, eu expulso o desfaço, eu ordeno agora que seja desfeito e que essa pessoa saia daqui livre, que essa pessoa saia daqui restaurada, curada, liberta, cheia do Espírito Santo, porque a paz pertence a ela. Eu quero orar para você que quer ser liberto dessa tristeza, dessa angústia, coração apertado, triste, peso. Aqui é uma unção para despedaçar o jogo. Você tem o direito de ser feliz. Jesus morreu. É o teu direito de ter paz. É o teu direito de ter uma família salva. É o teu direito de ser cheio do Espírito Santo, próspero, saudável. Então, é o teu direito de ter o teu corpo saudável, o tempo do Espírito Santo. Então, vamos agora nos unir e desfazer essas obras. Não saia daqui conforme a dizer, não, não, a vontade de Deus, deixa. Não, vamos guerrear, irmãos. Nós vamos ungir você com óleo e vamos quebrar essas cadeias emocionais, essas cadeias na área espiritual, na sua saúde, nas suas famílias. Pensar que você está aqui, mas tem um familiar lá que está indo para as trevas, mas você vai interceder por ele e Deus vai enviar anjos. Onde está essa pessoa? Você que entrou aqui com dor no corpo, na alma, não saia daqui desse jeito. Se revolte, diga, eu vou mais uma vez. Se na mão mergulhou sete, eu mergulho setenta vezes sete. Eu não vou parar enquanto o milagre não aparecer no meu corpo, na minha alma, na minha família. A Bíblia diz que continue batendo, continue pedindo, continue clamando. Creia, queridos, há uma vida abundante que te pertence. Não se conforme viver com menos daquilo que Jesus conquistou para você. Não aceite viver uma vida de derrota. Essa doença está contra você. Então, lute. Essa é a tua parte. Não aceite. Não é benção, não é doença. Vou destruí-la. Vou lutar até que ela saia do meu corpo, porque não é a vontade de Deus, irmãos. Que você tenha dores no seu corpo, na sua alma. Não é a vontade de Deus que você esteja endividado. Não é a vontade de Deus que você tenha o teu lar destruído, que você tenha pesadelo, que você não tenha paz e nem alegria. Irmão, se você se conformar com a tristeza, Deus vai te respeitar. Deus respeita. Se eu estou triste, quero continuar triste, Deus respeita. Mas se eu me revolto, Deus chega. Agora eu quero ser feliz. Agora o Senhor arranca de mim tudo que me é do Senhor. Aí Deus age. Porque Deus age sob autorização e lhe respeita. Se a pessoa quer continuar depressiva, é um direito dela. Mas se ela chega a Deus, eu quero que o Senhor arranca de mim essa depressão. Aí Deus arranca. Porque a Bíblia só opera, Deus só opera, o homem de Deus só opera, de acordo com a nossa entrega espontânea. Vamos, Senhor? Eu digo que os pastores, por gentileza, ungem essas pessoas. Você que aqui na frente peça perdão. Diga, Senhor, perdoa-se. Eu fiz alguma coisa. Cobre com o teu sangue. Me ajude a conseguir agora, Pai, uma nova vida. Pai, eu me uno a essa pessoa e eu digo que essa dor no corpo acabou. Em nome de Jesus, eu vou contra você. Doença, infecção, tumores. Eu vou contra você que está no sangue, nos nervos, nos ossos, na cabeça aos pés. Fogo no Espírito Santo. Em nome de Jesus, todas as dores agora, toda a opressão, toda a cadeia financeira. Saia em nome de Jesus. Toda a cadeia emocional, conjugal, sexual. Saia em nome de Jesus. Toda a cadeia que está prendendo essa mente, que está prendendo esse coração, que está prendendo essa família. Solte essa família, diabo. Em nome de Jesus. Saia, 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 saia. Saia agora todas as dores deste corpo. Saia toda a prisão financeira, toda a cadeia financeira, toda a dívida, toda a humilhação. Saia agora em nome de Jesus. Saia, saia, saia toda a obra maligna que está prendendo essa pessoa, prendendo o coração dessa pessoa, prendendo a mente dessa pessoa. Eu amarro agora toda a força da escuridão. Saia, 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 saia. Oh, toda a força da angústia, toda a força da depressão, toda a força do medo, da incredulidade, do desânimo, da apatia, toda a tristeza. Saia agora em nome de Jesus. Saia, saia, saia. Eu resisto agora. Irmãos, quando nós estávamos orando, Deus nos mostra que há obras maligna. Mas fica tranquilo, não tenha medo. Deus te faz isso aí, amém? E quando eu orava aqui, você tem que estar bem, você vai me ajudar a orar, amém? Mas você que percebe ainda, mesmo depois dessa oração, não se conforme. Se você se conformar, Deus respeita. Mas se você tiver coragem para dar esse passo de fé, Deus vai te ajudar também. Durante essa oração, você percebeu que há alguma coisa errada mesmo. Fica mais um pouquinho aqui na frente, eu quero fazer mais uma oração para você. E você que está bem, volte para o seu lugar. Volte para o seu lugar. E você tem que precisar de uma oração especial da igreja. Fica, porque hoje eu tiro a tua vitória. Hoje eu tiro o teu milagre. Hoje eu tiro a tua restauração. Nadir, fica aqui que é uma vitória para você.